Fala galera, saudações Vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre Maracanã, porque adiaram, rapaz, adiaram a licitação do Maracanã. Que coincidência, hein? Logo depois da 777 apresentar uma proposta praticamente recusável, a licitação foi adiada, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo contra o Sampaio Correia amanhã, que pode definir aí matematicamente o acesso do Vasco à primeira divisão. Vamos falar sobre o possível renovação de contrato de três jogadores desse elenco para a temporada de 2023. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você, deixando aquele like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, então. Você já deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo e começo falando aqui do OneFootball. Você ainda não baixou o OneFootball? Então, para aqui, para tudo o que você está fazendo. Vem aqui na descrição desse vídeo. Tem o link do OneFootball, que é um aplicativo de futebol totalmente gratuito. Lá no OneFootball, você tem notícias na palma da sua mão sobre o Vasco, sobre o futebol internacional, sobre o futebol nacional. Tem tabelas, enfim, tudo. É tudo completo lá no OneFootball. E, além disso que eu falei, ainda tem a transmissão gratuita do campeonato alemão, com imagens, ao vivo e de graça. Isso mesmo. O futebol tem o direito de transmissão do campeonato alemão. Para baixar, link aqui na descrição do vídeo e também no QR Code. Você aponta aí o seu celular para a tela aqui, onde está aparecendo o QR Code, e baixa completamente de graça. Bom, vamos começar aqui falando do edital do Maracanã, né? Que estava previsto aí para os próximos dias, mas que foi adiado, rapaz. Logo após, a 777, em parceria com a WTorre, apresentar aí uma proposta que muitos estavam dizendo que era praticamente irrecusável, né? Mas vamos aqui à informação. O TCE viu irregularidades no edital do Maracanã e solicitou o adiamento, né? A área técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontou uma série de irregularidades no edital do Maracanã, que foi suspenso nessa quarta-feira pelo conselheiro Márcio Pacheco. Entre os pontos levantados pelo técnico, está a obrigatoriedade do vencedor da licitação ter que disponibilizar camarotes e estacionamento ao governo do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o parecer enviado ao gabinete de Pacheco, não há justificativa técnica no edital para essa obrigatoriedade. Bom, está suspenso aí o edital do Maracanã, ainda sem uma nova data, mas enfim, muita coincidência, né? Tiveram aí mais de meses para poder contestar o edital e faltando aí poucos dias para a licitação acontecer, simplesmente perdem o adiamento. Coincidência, né? Coincidência. Chegou a proposta da 777, uma proposta que todo mundo está dizendo que é muito boa. Será que ficaram aí com medo do Flamengo perder a licitação do Maracanã? Enfim, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é complicado, eu já disse aqui em outros vídeos. Acho muito difícil, né? Que deixem o Flamengo de fora da administração do Maracanã. Mas enfim, a 777 veio forte, né? Fechou uma grande parceria aí para cuidar do Maracanã e a gente vai acompanhar de perto. Vamos ver para quando vão marcar essa nova licitação aí do Maracanã. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco pode garantir amanhã o seu acesso para a primeira divisão. E tem uma curiosidade aqui, cara. Porque os quatro times que estão ali bem próximos de subir, Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro. Grêmio e Cruzeiro já subiram, inclusive, né? Vasco e Bahia dependem de uma vitória e jogam em casa na próxima rodada, vencendo, garantem aí o seu acesso. Cara, esses quatro times estão aí no G4 desde a 13ª rodada. É um recorde aí na Série B, né? Desde a 13ª rodada, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia estão no G4 da Série B. Enfim, não saíram de lá. Alternaram posição ali dentro, né? O Cruzeiro é líder desde a 7ª rodada e não saiu da liderança. Vasco, Grêmio e Bahia ficaram alternando ali na 2ª, 3ª e 4ª colocação, mas nunca saíram do G4, né? A gente pode dizer que esses quatro clubes dominaram a Série B de ponta a ponta e vão subir aí com merecimento. O Vasco está no G4 desde a 7ª rodada e o Bahia nunca saiu do G4. Desde a 1ª rodada o Bahia está dentro do G4. Então foi um domínio aí, né? Dessas quatro equipes que estão bem próximas de conseguir o acesso para a 1ª divisão. O Vasco pega amanhã o Sampaio Correia e o Vasco nunca perdeu para o Sampaio Correia como mandante. Foram quatro confrontos, né? Em toda a história. Ano passado o Vasco venceu por 1x0 em São Januário. No Kleber Andrade em 2016 o jogo ficou 1x1. Em 2014 o jogo foi no Piauí, mas também com o mando do Vasco e ficou 1x1. E em 1993 o Vasco venceu por 2x1. Então o Vasco tem aí um retrospecto bom contra o Sampaio Correia como mandante, né? Nunca perdeu. E amanhã precisa dessa vitória aí para poder garantir o acesso. E assim, o clima de ansiedade, né meu amigo? O clima de ansiedade está tomando conta aí da torcida do Vasco. Está todo mundo, enfim... Cara, doido para sair disso, né? Pô, a gente está na segunda temporada seguida nesse inferno de Série B. Ninguém aguenta mais, não aguento mais ver o Vasco disputando com o Sampaio Correia, com o Ituano, com o Sport, com o Tombense. Pô, com times que com todo respeito a ele, mas não sentam na mesma mesa do Vasco, né? Então não vejo a hora do Vasco voltar para a 1ª divisão e a gente voltar a jogar contra equipes do nosso tamanho. Contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro, contra Santos, contra São Paulo, enfim... Contra o Grêmio, né? Que está aqui com a gente também nessa confusão. Mas enfim, muita ansiedade para a gente sair dessa Série B. E se Deus quiser, esse tormento acaba amanhã. Foi uma caminhada longa, uma caminhada muito dolorida, né? Mas está acabando, está chegando ao fim, se Deus quiser. E mais do que isso, né? Mais do que o acesso é ter a esperança de que daqui para frente vai ser melhor. Agora com a SAF, o Vascaíno tem mais esperança, que o Vasco vai subir com esse investimento estrangeiro que está chegando. O Vasco não vai mais voltar, né? Que essa vai ser a última vez que o Vasco disputa uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então assim, o torcedor Vascaíno voltou a ter esperança e tomara que amanhã esse inferno acabe de vez. Bom, vamos falar aqui de renovação, né? Porque três jogadores devem permanecer para a temporada de 2023. Porque tem ali uma cláusula, né? No contrato de renovação automática em caso de acesso. De acordo com o jornalista Wellington Campos, da Rádio Tupi, três nomes estão praticamente confirmados aí no elenco do Vasco para 2023. Tiago Rodrigues, goleiro, Anderson Conceição, zagueiro e Yuri Lara. Eles permanecerão no plantel. São jogadores titulares desse elenco de 2022 e que possuem renovação automática no contrato em caso de acesso para a Série A. A tendência é que esses jogadores briguem por posição na temporada seguinte, né? Esse ano foram titulares absoluto. Tendo em vista que o Vasco deve contratar muitos jogadores e reforçar muito a equipe para 2023, é esperada uma reformulação total aí no elenco. Esses três jogadores vão ficar aí como opção, né? No elenco. A tendência é essa. A informação aqui é do Wellington Campos, da Rádio Tupi. Yuri Lara, Anderson Conceição e Tiago Rodrigues possuem ali cláusula de renovação automática no seu contrato e devem permanecer. Mas como eu venho dizendo, isso só é assunto para depois que concretizar. Depois que o Vasco já tiver subido, matematicamente 100% está garantido. Aí a gente começa a pensar no elenco para 2023, no novo treinador, etc. Ou se Jorginho renova, enfim. Primeiro é garantir matematicamente é vencer o Sampaio amanhã e acabar com essa agonia. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva também aqui no canal. E eu volto amanhã com o nosso pré-jogo. E também amanhã tem pós-jogo, se Deus quiser, com acesso. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações. Até a próxima. Fui.